A cidade de Bofete é rica por natureza, o gigante adormecido destaca a sua beleza. Ovo unido e hospitaleiro, essa gente é muito top. Tem a festa do peão, que já dá muito ibope, tem belezas naturais, nosso destino turístico. Tem as modas de viola, nosso mestre o carreirinho, as três pedras dá destaque na beleza de verdade. Nossa Bofete é top, Bofete é a melhor cidade. Uma região de muitos rios, lagos e represa. Aqui passa o Rio do Peixe, Rio Bonito, Rio Santo Inácio, Rio da Ponte Alta, Rio Jacutinga e o Rio do Ódio. Olha, tem alguma coisa estranha aqui, viu meninas? Que catira que eu saiba são os homens catireiros. Agora vocês também estão dominando a área? Só dominando, aqui é só mulher que manda. Em Bofete o homem não manda nada? Em Bofete é mulheres, sim, aqui quem manda é nós. Faz muito tempo que existem as catireiras? Já, olha, eu já não tenho... Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos, sim. Tá preparadinha? Opa! Tem que ter perna pra dançar catira. Nossa. Nicolás, Nicola, quer dizer, perdão, vem cá, não. É Nicola, Nicolás, você me desculpe, meu querido. Tranquilo, tranquilo. Tá valendo. Tá valendo tudo, tá valendo. Viu, me diga uma coisa. Como que surgiu a catira? A catira é uma manifestação cultural. As fazendas antigas, as fazendas que plantavam milho, café, arroz, eles faziam grandes mutirões pra colheita. E no final da tarde, já no cair da noite, o dono da fazenda, o dono da propriedade, ele reunia o pessoal que trabalhou durante o dia, servia um jantar a eles e depois sim um bailinho na casa-sede. E por muitas vezes não tinha sanfona e às vezes era só uma viola. Então eles aprenderam a dançar a catira, que antigamente a maioria das casas era o soalho de madeira. E esse soalho lhe causava um som maior com a batida dos pés. E aí, só que no início era formado pelos homens, que eram os homens que trabalhavam durante o dia na colheita. Por isso a catira era formada por mais homens. Mas a mulherada tomou conta, né? É, e em Bofete só sobrou esse coitadinho aí, ó. Sobrou eu aqui, ó. É, pra mostrar que não manda. Mas também não manda. Não manda nada. Não, eu não tô mandando mais nada. Você percebeu, né? Eu percebi que a sua mulher ali é brincadeira. É a figuração. Então vamos curtir um pouquinho da dança catira, tradição aqui também da cidade de Bofete. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. E aí, só que não manda. É a curadeira, eu faço o pulo e manda embora. Domingo de tardezinha, eu que estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa, levei uma rede de lã. Finalmente chegamos aqui nas Três Pedras, com um gigante adormecido ao lado, um lugar onde você pode acampar, ficar com a família. Aqui você escolhe o ambiente que você quer, coloca sua barraca e vive a felicidade. Aqui, ó, foi preparado pra nós agora. Tem moda de viola ali atrás. Temos aqui, ó, um almoço sendo preparado, onde as pessoas estão se servindo. Enfim, é você agendar o seu fim de semana. Você pode vir só com os amigos, com a família e amigos, só com a família, do jeito que você quiser. Mas você vai poder passar uma noite, um dia agradável demais aqui nesse vale, nesse lugar encantado que é o Morro do Gigante. Guarde bem esse nome, que fica aqui em bofete. É uma opção deliciosa pra você curtir na sua vida. E a lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando mês e mês, cortando estrada no meu cavalo ruando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boico e habano.